Hoje é dia 25 de fevereiro, segundo domingo da quaresma. Hoje somos convidados a subir o monte da transfiguração para contemplar Jesus por dentro, para conhecer seu coração, seus desejos mais íntimos, seus dinamismos de vida. Ao mesmo tempo, diante de Jesus transfigurado, temos também a ocasião privilegiada para nos olhar por dentro e descobrir nossa verdadeira identidade. Com o desejo de também ser uma pessoa transfigurada, começa a tua oração. Escuta o Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. A raiz da mensagem do Evangelho de hoje está em apresentar a Jesus como a presença de Deus entre os homens. Por isso, é preciso escutá-lo. Sua humanidade levada à plenitude é palavra definitiva. Escutar o Filho é transfigurar-se nele e levar uma vida como a sua, ou seja, empapar-nos de modo como ele humanamente viveu e sermos capazes de descobrir a voz de Deus no grito desesperado de cada um dos seres humanos que encontramos em nosso caminhar. Jesus continua se transfigurando na montanha interior de cada um. Neste tabor interior, também ouviremos a voz que confirmará nossa filiação. Este é o meu Filho amado. Esta é minha Filha amada. Esta é minha Filha amada. Que intimidades tem revelado, o apelo do Pai é que ouçamos a voz do Seu Filho, como tem sido a sua escuta de Jesus. Amém. Música Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz. Diz o Senhor no Evangelho. Despojando-nos daquilo que nos desfigura, busquemos o que nos transfigura, o que mais nos humaniza e nos diviniza. É possível que ao contemplar nosso coração, nos deparemos com muitas surpresas que nem imaginamos. Nos lembra o padre Adroaldo Palaoro. O cotidiano faz-se rotineiro, convencional é não raro, carregado de desencanto e isso nos desfigura, desumanizando-nos. A luz da transfiguração de Jesus nos ativa coragem a olhar para além da casca de nossa humanidade e deixar emergir nossa originalidade e nobreza que não se deixam revelar diante do espelho, mas só numa experiência da interioridade. Termina a sua oração pedindo ao Senhor que você possa se transfigurar e transfigurar os outros e assim poder contemplar a beleza presente em cada um, sobretudo nos mais pobres. Peça que a luz dele faça transparecer o que é mais nobre e divino em seu coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado.